E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zindribs e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Paper Mario Color Splash. No nosso último vídeo a gente havia passado o Coliseu Dourado lá matando o Wig e nós conseguimos a grande estrela de tinta amarela e a grande estrela de tinta amarela pessoal pintou para a gente que é aquela moeda gigante aqui na nossa Floresta Mundo. E hoje a gente vai entrar aqui na Floresta para a gente conseguir nesse bosque, para a gente conseguir passar aquela moedona gigante lá rapaz, quem sabe ter uma estrela lá, ou melhor com certeza ter uma estrela lá né, porque é o único caminho que falta para a gente Mário. Quebra isso delicioso, é para esse lugar que fica a nossa moedona, aqui vai ter que quebrar também meu filho, não dá para a gente pular, quebra aqui também e aqui também. Ah, dá para a gente subir ali em cima agora hein Mário, o que será que tem nesse lugar aqui, se não me engano a gente não tinha pego né, o que tinha ali né. Ah, tem uma bota grande ó, ô meu filho eu posso pegar a botinha aí de boa? Calma aí hein, só quero pegar a bota. Ah mano, encostou na gente aqui, vamos ter que batalhar com esse delicioso agora. Vamos ter que batalhar com esse filho da mãe, deixa eu pegar uma flor de fogo e uma flor de, uma flor de pulo não né, um pulo normal né, uma carta de fogo. Esse pulo meu filho, vamos mandar aqui para cima ó, vamos ver se vai ser o suficiente, a flor de fogo vai tirar bastante rapaz, agora o pulo, estou com medo hein. Três, quatro, excelente ó, é quase matou né Mário, se fosse outra flor eu acho que matava com certeza hein, é o pulo não vai matar não ó, o bicho é forte, sobrou só a cabeça dele ali ó. Ô louco mano, tirou 16, defendendo rapaz, imagina se não tivesse defendido. Deixa eu mandar aqui então, um pulo pseudo infinito aqui ó, e vamos lá, agora eu venço esse filho da mãe ó, um, dois, três e vencemos esse filho da mãe com certeza Mário, e vencemos. Beleza, olha conseguimos até um cartão gigante dele ali né, ah não, é um Goomba normal ó, vamos vir aqui para trás ó, é aqui, eu acho que não é aqui né, deixa eu ver. Ah, não é que não Mário, é do outro lado, do outro lado ali mesmo rapaz, eu estou me confundindo, olha tem um negocinho escondido ali rapaz, o que nós vamos ter aqui, só moeda só, pensei que tinha um cartão para a gente aqui, não tem nada. Ixi Maria, esse cara aqui vai, quer ver ó, sai aqui silencioso, pula aí Mário, corre Mário, o bicho está vindo, isso ó, olha a moeda gigante aí rapaz. Cara, olha, outro daquelas paredes gigantes, pera aí um pouquinho, é uma moeda meu filho, você esqueceu já? Nossa, a grande estrela de tinta amarela pintou aquela moeda gigante para a gente, nós estamos ricos Mário, rico eu digo, agora não falta mais nada né, vamos torcer os nossos bigodes e contar o nosso dinheiro, oh ha ha ha, vamos contar então meu filho. Ah, mas não adiantou em nada, o que? Aquela moeda contou apenas um para nós, travessuras, travessuras eu digo, vamos ter que torcer o nosso bigode depois Mário, eu acho, é, vamos ter que torcer outra hora meu filho. Bom, não tem nada para a gente pintar aqui né Mário, então vamos pegar nossa pequena estrela de tinta azul. Bom, não tem nada para a gente pintar aqui né Mário, então vamos pegar nossa pequena estrela de tinta azul. Eita nossa, apareceu um holograma da Peach lá longe né véio. Mas não tem como ir lá não Mário, olha lá véio, aqui nós já pegamos duas estrelas, aqui não tem que pegar estrela nenhuma né, e aqui é só a grande estrela de tinta? É Mário, vamos ter que dar a volta por outro lugar meu filho, é, mas também a filha da mãe de vez mandaram ir na cidade e mandaram lá em cima? Poxa, aí complica hein, vamos ter que subir aqui então né, vamos ter que descer aqui na pousada azul escuro né, azul marinho. Hotel azul marinho, vamos lá Mário. Vamos ver que esse hotel nos espera meu filho, olha o tamanho do hotel. Hotel azul marinho. Esse chão não dá para a gente pintar, é descolorido assim mesmo, para ficar mais sombrio né Mário. Aqui para cá, olha aqui nós temos um Toad rapaz, um Toad azul. Muito obrigado por me salvar Mário. Eu fui cercado por um bando de Shy Guys do nada, e eu fiquei assustado e depois eu comecei a chorar. Qualquer dia desses, eu vou ficar mais forte e vou me tornar um Toad que aguente sozinho as coisas né. Isso mesmo meu filho, tem que, tem que lutar e lutar. É, aqui para cá não tem nada Mário, olha para vocês verem, parecem algumas digs do Banjo velho, olha que legal. É, mas não tem nada para cá também Mário. Infelizmente meu filho. Ah, dá para a gente pegar essas florzinhas aqui né, que a gente, tacar a tinta baixa aí Mário. Ô filho da mãe. Isso, uma amarelinha também. A azul deixa para lá, vamos entrar logo nesse hotel para a gente ver o que está acontecendo aí rapaz. Um hotel mal assombrado aí ó. Ah, é claro, nós temos uma pessoa muito famosa aqui. Bom, eu queria pegar suas moedas Mário, mas o hotel está fechado, por tempo indeterminado, sabe? Algumas coisas bizarras tem acontecido recentemente aqui. Nós não estamos no estado de receber as pessoas aqui. Eita meu filho. Ei senhor, aconteceu de novo, uma ligação silenciosa. Ih, não é que tem fantasma mesmo aqui rapaz? Viu? Tem coisas estranhas acontecendo aqui. Eu chamei Luíde porque atividade paranormal é coisa do tipo dele. Mas eu liguei para ele e caiu na caixa de mensagens né. Você acha que você consegue descobrir o que está acontecendo aqui Mário? Eu imploro para você. Mário, você escutou isso? Atividade paranormal. Tipo fantasmas e coisas desse tipo. Isso mesmo meu filho. Nós deveríamos investigar Mário. Eu tenho o pressentimento que tem a ver com as estrelas de tinta. E não é apenas alguns locais descoloridos. Esse local é assombrado e coisas desse tipo. Além disso, eu sempre quis ser um investigador paranormal. Nós deveríamos fazer um cartão de negócios hein Mário? É, vamos lá então. Um reloginho aqui, legal. Dá para a gente checar ele. Eu amo o som desse relógio quando ele toca. Não importa onde você esteja no hotel. Você sempre vai escutar ele na hora certa né. É, mas... Está o bicho no bicho ali ó. Vamos pintar esse quadro. Vamos pintar esse chão aqui também Mário. Duas moedinhas só. Opa. E você meu filho? A sala de jantar fica além dessa porta. O hotel está fechado. Então não está funcionando né. Não tem ninguém lá. Ah beleza meu filho. Não vou comer nada não. Vamos bater aqui. E dá para a gente entrar nessa porta aqui. Vamos entrar aqui Mário. Nossa. Aqueles livros saíram da estante sozinhos. Eu estou falando para você Mário. Esse lugar é assombrado com certeza. É mesmo meu filho. Olha o outro ali está cagando de medo ali ó. E tem um livro tremendo aqui também ó. O livro também está tremendo de medo. Não importa quantas vezes eu pego os livros e guardo eles. Eles sempre saem da pateleira de novo e de novo. E sou destinado a ficar colocando esses livros de novo e de novo para o resto da minha vida? É meu filho. Vai ficar destinado a guardar esses livros para o resto da vida. Aqui não tem nada para a gente fazer por enquanto né. Então vamos ter que sair daqui Mário. Aquele livro lá está tremendo de medo também rapaz. Vamos ver o que tem para cá. Ah ali nós temos um elevadorzinho né. Para a gente pintar. Isso mesmo. Um elevador dito ó. Nesse ladinho aqui nós temos um silencioso ó. Eu sou o cara que cuida do hotel. Eu venho fazendo esse trabalho faz um bom tempo. Eu consigo sentir quando um quarto precisa ser limpo. Mas eu percebi alguma coisa estranha recentemente. Por alguma razão não junta sujeira embaixo da cama do quarto 302. Eita nóis. É fantasma também ó. Vamos sair lá fora um pouquinho Mário. Vamos ver o que tem lá meu filho. Olha um outro silencioso ali ó. Brincando. É aqui não dá para a gente pintar essa cerca também não. E aí meu filho. Eu ouvi um rumor de que havia um pássaro vermelho raro por aqui. Então eu coloquei um pouquinho de isca para pegar ele. Mas eu não vi nada ainda. Provavelmente deve ser uma lenda urbana. É deve ser lenda urbana mesmo meu filho. Para aqui não dá para a gente vir. Aqui para cá não tem nada né Mário. Na dica de Natubiriba. É deixa para lá então meu filho. Aqui também não tem que cortar nada. Então vamos entrar aqui de novo. Vamos vasculhar esse hotel mais um pouquinho meu filho. Aqui. Eu receio que sou a única pessoa autorizada para entrar nesse lugar. Eu posso assegurar de que não tem nada estranho acontecendo aí. Você poderia gastar o seu tempo em outro lugar. Tá bom então meu filho. Tá bom meu filho. Apertei o botão. Oh meu Deus do céu. Vem aqui no cantinho Mário. Aê. Isso. Agora você pode pular meu filho. Vamos vir agora aqui na sala. de jantar. Só para ver se não tem nada para pintar. É acho que não tem nada para pintar não hein Mário. Tem um monte de mesa aqui velho. Aqui atrás não tem nada né. Nesse quadro aqui não dá para bater. Também não tem nada aqui. Nem aqui escondido né. E olha. Dá para a gente cortar esse quadro aqui meu filho. Ah a gente vai ter que colocar um cartão ali né. Ah mas a gente nem sabe que cartão tem que colocar Mário. Então não adianta nada meu filho. Vai colocar o que aqui ó. É. Não sei o que vai ter que colocar não meu filho. Deixa para lá. Depois quando a gente descobrir o que tem que colocar aqui. A gente coloca. Vamos vasculhar essa mansão meu filho. Bom a gente já passou por todos os lugares aqui né. Falta descer esse andar aqui meu filho. Nós temos uns shy guys aqui ó. Eles não querem batalhar não ó. Ei. Aqui é onde fica os lençóis. Mas nós é. Precisamos. Higienizar os lençóis antes. Não estamos fazendo nada de estranho aqui hein. Então. Vai embora. E esqueça que viu a gente. Ah meu filho. Aposto que vocês estão fazendo alguma coisa estranha aqui hein. É. Vocês não vão batalhar mesmo né. Depois a gente volta aqui então. Vamos pegar esse elevador então ó. E vamos para o segundo andar agora. Vamos ver o que tem nesse andar meu filho. Ó já tem uma. Uma parede para a gente pintar ali Mário. Pinta aí meu filho. Opa pintei errado ainda ó. Mais um pouquinho. Isso. Duas moedetas. Pinta aí também filho da mãe. Ó um negócio aqui. Continue pintando esse chão. Beleza. Eita nós. Ó o negócio andando ali velho. Eita. Olha isso. É. Tá assombrado mesmo aqui hein. Não vou ficar na frente aqui. O bicho não vai andar não. Isso vai ficar em cima. Vai ganhar peso o bagulho aí. A gente é. Continua andando do mesmo jeito né. Ah deixa para lá então. Vamos entrar aí Mário. Ah parece que está fechada a porta do outro lado Mário. Nós não podemos entrar né. Vamos vir aqui no quarto 203 então né. Quem sabe a gente pode passar pela janela rapaz. Haha é meu. É todo meu. E o filho da mãe se jogou lá rapaz. Será que dá para a gente passar por aqui Mário? O negócio está mexendo aqui hein. Não dá para a gente cortar nada não né. Ah. Um fantasma. Um fantasma foi revelado por causa da tinta. Mário você está assustado? Até o Mário fica assustado as vezes então. Não se preocupe. Eu não vou falar para a princesa Peach. Não. Se foi. Ele roubou ela. Se foi ele roubou. Ah ele roubou o que meu filho? Ah então. Essas tremedeias. Essas coisas que estão. Que estão acontecendo aqui no. No. Aqui no hotel. É tudo fantasma velho. Será que está puxando aqui então? Ah. Olha o filho da mãe aqui ó. Eu estou procurando pelo quarto 201. Mas eu não consigo encontrar em nenhum lugar. Ah. Que legal velho. Então nós temos fantasma também no andar. No primeiro andar né. Lá no livro. Tem um fantasma mexendo no livro rapaz. Vamos voltar lá para. Para pintar aquele fantasma. Para ver o que acontece. Vamos lá Mário. Mário. Vamos pintar o fantasma. Que legal. Diferente hein. Esse jogo aqui ó. Fantasmas de todos mano. Que legal. Agora. Olha lá. Ele que está tirando os livros né. Olha lá. Mas ele não consegue tirar o último ó. Porque é muito pesado. Muito grande. Sei lá. Vou pintar esse político aqui ó. Olha só meu filho. Ah. Aonde aquele livro foi? Estou revirando esse lugar. Para procurar aquele livro. Mas eu não encontro. Por alguma razão. Esse livro aqui. É muito mais pesado que os outros. Eu não consigo mover ele. É. Não precisa fazer nada aqui. Para ajudar você também meu filho. Vai ter que ficar aí também por enquanto ó. Aqui para cá não tem nada. Vamos sair aqui então. Vamos lá para o terceiro andar né. Vamos lá Mário. Para o terceiro andar meu filho. Aqui no terceiro andar. Vamos encontrar mais todos os fantasmas. Quem sabe. É a música que fica aqui né cara. Da hora. Ó. Tem mais uma parede ali hein Mário. Vamos na parede ali meu filho. Pinta aí para nós. Beleza. Ó. Vou pintar aqui também. Pegar essas duas moedinhas. Opa. Um ratão aqui ó. Um rato a jato aqui ó. Veio correndo pegar a gente ó. Pegar aqui os martelos. As tintas. E as moedetas. E vamos continuar pintando aí meu filho. Nada mais. Nada demais. Hum. Que barulho foi esse Mário? Foi o relógio meu filho. Tocando. Ó um silencioso aqui ó. E aí meu filho. O quarto 301 está sempre desarrumado. Mas eu não importo de arrumar ele. Eu amo limpar as coisas. Muito bom meu filho. Que bom que tu gostas. Ó. Já tem. Já tá fantasma aqui também ó. Alô. Alô. Alguém consegue me ouvir? Por que ninguém responde o telefone? Ah enfim. O serviço desse hotel é uma porcaria. O lençol da minha cama está todo dobrado. Então eu continuo chamando a turma lá embaixo. No primeiro andar. Pra ver se eles mudam pra mim. Mas eles não me respondem. É como se eles não escutassem a minha voz. Me dá vontade de bagunçar esse quarto inteiro de novo. Só pra eles poderem fazer o serviço. Eita nóis. Calma aí meu filho. Então esse cara aqui ele vai precisar. É... De lençóis novos né. Que o... Que os... Shy Guys estão... Estão prendendo lá né. Ó. Vamos ter que pegar lençol lá então meu filho. Ah mano... O rato de novo velho. Filha da mãe de rato né. Vamos entrar aqui no quarto 302 agora. Aqui nós temos... Um fantasma com um bigode estranho? Ah é só você Mário. Me desculpe por isso. Não vai falar pra ninguém que eu tô passando o meu tempo aqui hein. Ah não quer trabalhar então né meu filho. Só quer ficar brincando. Esse livro estava completamente branco antes. Então eu não consegui ler ele. Mas agora que eu consigo. Ele na verdade é bem bem chato. Você pode ficar com esse livro cara. É todo seu. Só devolva no primeiro andar depois. Tá bom que você lê. Pode deixar meu filho. E nós conseguimos um livro de receitas. de chá. Ah é esse livro que o Cilicioso tá procurando lá né. E olha embaixo da cama ali ó. Não tem sujeira né. Dá pra gente empurrar não né Mário. Não. Então deixa pra lá meu filho. Vamos vir aqui no quarto 303. Olha o ratão vindo ali ó. Olha tem um negócio pra pintar aqui hein Mário. Ah meu pássaro vermelho. Ele voou da gaiola. Você consertou a minha gaiola. Muito obrigado rapaz. Talvez o meu pássaro vermelho volte agora. Pra casa né. Se você vê meu pássaro vermelho. Por favor. Tente colocar ele nessa gaiola de novo. Nós conseguimos uma gaiola. Beleza. Tá bom meu filho. Eu vou pegar esse pássaro pra você. Então a gente tem o pássaro. E nós temos o livro né. Ou a pássaro não né Mário. Nós temos a gaiola. Vamos fazer o seguinte então ó. Vamos levar o livro. Lá pro cara no primeiro andar. E a gaiola vamos levá-la pro cara também no primeiro andar lá fora né. Então vamos levar o livro lá primeiro Mário. Vamos levar o livro. Vem aqui. Vamos ver o que ele vai dar pra gente aí ó. Ô meu filho. Encontrei o livro pra você hein. Eu não consigo achar aquele livro. Ele estava nessa estante antes. Alguém deve ter emprestado e esqueceu de devolvê-lo eu acho. Mas eu encontrei meu filho. Ei, você estava querendo esse livro aqui? Sim. Esse é o livro. Muito obrigado. Agora que eu tenho o meu livro. Nosso encontro será incrível. Melhor eu ir na frente. Beleza. Entregamos o livro pro Silicioso. E esse daqui é a internet. Edição. Edição escrita né. Imprimida. Impressa. Então. A gente levou o livro pro Silicioso. Agora vamos levar a gaiola ali fora né. Vamos lá Mário. Vamos deixar a gaiola com o Silicioso. Será que já vai se resolver as coisas? Toma a gaiola aí meu filho. Nenhum pássaro vermelho apareceu. Se você está tentando capturar o pássaro. Talvez isso ajude. Ha! Me deu um tempo cara. Até parece que um pássaro vai vir e entrar dentro dessa gaiola aqui né. E não é que está vindo mesmo cara. É um... Um para-trupa né. Olha lá o outro filho da mãe ficou com medo ali ó. É um para-trupa. Ah! Não! Olha o para-trupa ficou todo torto dentro da gaiola meu filho. Nós conseguimos um pássaro engaiolado. Haha! Que ridículo né velho. O para-trupa todo torto ali ó. Será que esse é o pássaro dele mesmo? Não vai entregar esse pássaro a si mesmo rapaz. Ou meu filho da mãe. Ah! O meu pássaro vermelho fugiu da gaiola. Esse era o pássaro que você estava mencionando antes? Pássaro engaiolado. Sim! Esse é um passarinho bonitinho. Muito obrigado. Nossa! Receio que já está na hora do nosso encontro do chá. Então já vou indo nessa. Vai lá meu filho. Ah! Então a gente tem que reunir os Toads. É... Por encontro do chá. Lá na cozinha né. Ah! Rapaz. Entendi agora. Vamos lá na cozinha então para ver eles. A gente já termina o vídeo por lá mesmo. Já deu vinte e poucos minutos rapaz. Vamos lá Mario. Vamos lá Mario. Vamos ver esses Toads lá. O que eles estão fazendo né. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah os dois aí ó. Tem mais quatro Toads. Ou será que tem mais oito? Não sei Mario. Mas nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo. Bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falows. Auei. 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 Auei.